Bom, gente, agora tá na hora de eu fazer um suplá pra vocês, mas de uma maneira muito surreal, que eu chamo de upcycling, né? Que é você reaproveitar alguma coisa que é pro lixo, que é descartável, e se tornar um objeto de requinte, você pôr na sua mesa, que é a caixa da pizza, uma tampa de pizza, que você corta as rebarbas dela e aproveita, que às vezes ela fica limpinha, né? E eu vou fazer um suplá com essa caixa de pizza, ou tampa de pizza. E eu vou usar o filtro de café, ele tingido, eu tingi com a tonalidade mármore, que é o que eu adoro, e gosto muito de cortar ele em tiras, porque ele fica ali, de ser mais gostoso pra trabalhar, deixa o trabalho mais uniforme e chique também, né? Com a cara daquela técnica canjiquinha. Então, você precisa ter um plástico por baixo aqui, ó, porque se você passar a cola direto aqui, ele vai ficar sugando a cola, né? Porque isso aqui é um papelão. Então, você pega um pedacinho de filtro, eu abri, né? Eu abri e cortei em tiras. Você tem o filtro aberto, aqui, ó. E você corta em tirinhas. Tá bom? Não tem muita ciência, muito o que se preocupar. Tem que ser bem desopilada pra fazer isso. Aí eu coloco aqui, pego minha cola com água, um pouquinho de água, né? Passo em toda a superfície, sobre o plástico que está embaixo, pra não melecar muito o meu trabalho. Posso começar pela metade, se quiser. Não, vamos começar por aqui, ó. Depois eu ponho lá da pontinha. Sempre deixa passar um pouquinho, que eu prefiro cortar o excesso depois. Nunca cortar molhado, que eu já falei, né? Pego um outro pedaço, vou até deixar ele pela metade. Olha, aqui você não precisa deixar muito sobreposto, mas o importante é que não apareça a parte de baixo. Vou pôr aqui, ó. Vou pôr aqui pra não... Vou pôr um pouquinho aqui pra fora, que aí depois eu não perco. Duas, uma. Você pode tanto cortar o filtro bem retinho, ou deixar ele mais rústico, né? Aqui eu vou pôr mais aqui no meio. Eu tenho um meio adiantadinho aqui, tá vendo, ó? E eu vou chegar nesse resultado aqui. Tá vendo? A parte de baixo, você pode... Colar um contacto, você pode pintar, você pode deixar branco totalmente. Eu gosto de passar alguma coisa embaixo pra ter um acabamento. Pode ser uma tinta acrílica. Aí vai do seu gosto. Pode ser um tecido, que aí você vai... Pode ser um outro tom, que você vai ter um suplá de dupla face. Porque isso aqui também, ó, se torna um suplá, né? Você usa com o porta guardanapo que eu ensinei lá. Vai ficar bem bacana com a... Com a mini cúpula também. E pra dar acabamento, você passa uma mão de verniz à base de água. Deixando secar, você vai dar uma mão de lustra móvel. O lustra móvel, ele cria uma película protetora e imprimibilizante. Com o tempo, você vai poder até pegar um pano úmido pra limpar. Porque ele tem essa camada protetora. E eu quis fazer umas graças aqui com a cola. Que... Você vai ver minha aula bônus, que eu vou te ensinar. Vai aprender a fazer. Tá bom?